Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Tonyotoy e vamos continuar nossa aventura aqui em Far Cry, episódio 6. Rapaz, mas é tenso o negocio. Nossa, cresceu na minha cabeça, foda. Vamos sair daqui, vamos lá. O jogo vai começar a complicar, olha o bicho aqui. Indente no peito. O que é isso? O que é isso? Não tem nada. Ok. Pega o cientista. Tá só um cientista. A CIDA Pichu, não existe essa cara montagem. Corri aqui com o lugar seguro, tá calmo agora. Estão atirando por aqui. Agora não sei se eu mato esse pessoal, eles estão matando os monstros. Se eu soubesse os monstros para me matar. Esse jogo vai ficar tenso. Se eu soubesse os monstros para me matar. Tem que chegar ali. Tem que chegar lá. Um salvo. Nossa, quase. Gente, olha que negócio ainda tenso com esses bichos. Mortei. Vai, meu filho já atravessou a parede aqui. A boa notícia é que eu encontrei o seu cientista. E ele tinha um cartão de cartão. Infelizmente, ele não se sente muito conversativo agora. Agora, com certeza vou ter que passar por lá. O cartão rápido tudo. O que é isso? Nossa. Tem que chegar. Ok, isso é um pouco. O que é isso? O que é isso? Essa batalha que vocês viram. O que? O que é isso? Você está atirando de um monstro ali embaixo. Nossa, quase. Esse caminho eu vou ter que subir agora. Nossa senhora. Vamos subir. Então, eu preciso perguntar. O Krieger tentou ser os humanos? O que eu sei agora? Mas há muitos projetos acontecendo aqui que eu conheço sobre eles. Muitos mais razões para se torne a esse lugar. Ok, você tem o acessamento que te empolgou na área de pesquisa. Os gateiros do campo parecem fechados. Você tem que descobrir algo para isso. Como o que? Você tem que ver com o que está acontecendo. Talvez você tenha que ver. Sim, eu tenho mais atenção para você. O que você vai ver com os que são? Vamos antes! Vamos lá, vai. Quanto é você de alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. As mãos subindo ali. Opa, aqui tem que chegar. Opa, aqui tem que chegar. Você é um escritório, pal. Eu tenho seu número. Eu tenho que ir para você. Não! Ok. Aqui está tudo limpo. Nossa, quase entrou. Ops, nada. Nossa, headshot. Entre no bunker, pegue os explosivos na torre. Pante os explosivos na parte de trás do complexo. Aqui está. Aqui está. Nossa Vou pegar os explosivos na torre. Torre. Está aqui. A granada. Nossa. O que é isso? Colete por aqui. O que é isso? Fudeu! Corre! Mal vi! Não entendi onde está vendo aquele cheiro Um negócio aqui... Oh! Começou! Impossível! Nossa... Será que esse cara está... Será que esse cara aqui estava atirando? Mais alguém? Tchau, 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 tchau. Acho que já dá, né? Tentar. Ah, beleza. Escuta só. É, meu filho, esse jogo não tá ficando fácil, não. Tá até essa bomba. Deixa eu botar um life aqui. Ah, beleza. Agora vai. Tchau, tchau. 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 Ah. O que você fez? Eu posso te dizer, mas é mais divertido te fazer perguntar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hiicópteros. Echopteros. Echopteros. Sangue, sangue. Mais um corrente. Não precisa de sangue. Kit médico? Nenhum. Munição? Não tem nada, não precisa de kit médico. Bom galera, esse foi o sexto episódio. Muito obrigado por quem assistiu os vídeos. E até a próxima. Fui.